Chegamos em novembro, um mês tão aguardado pelo comércio pela nossa famosa Black Friday. Mas esse ano será um pouco diferente. A quarentena tornou as vendas virtuais maiores e a expectativa é de que este ano as vendas sejam ainda maiores do que a dos anos anteriores. Tainara Teles é vendedora de lingerie e produtos íntimos numa loja online. Ela fala sobre as suas expectativas sobre a Black Friday. Minhas expectativas são boas. Eu acredito que vai vender bem nesse ano. As pessoas se adaptaram mais ao contrato de utilizar o site da venda online. Devido ao Covid, a pandemia, elas estão optando mais pela compra online para a gente estar sentada. Então as expectativas são boas. As pessoas estão se adaptando agora a essa modalidade da compra online. E com tudo isso que aconteceu tem até nos ajudado no ponto positivo. Porque muitas pessoas ainda tinham insegurança de comprar pela internet, de achar que o produto vai vir errado, ou achar que a loja ou o site não ia confiar. E com essa pandemia as pessoas começaram a confiar mais na compra online. Com isso as nossas vendas melhoraram bastante. Centenas de sites em todo o Brasil já sinalizam suas ofertas de Black Friday para atrair os clientes. Mary Ellen Carvalho conta sobre a sua experiência com os sites e sobre os seus planos para a Black Friday. Eu já tenho planos e já sei o que eu vou comprar nessa Black Friday. Inclusive, já deixei um carrinho cheio de produtos que estão em oferta no meu site preferido para poder fazer minha compra assim que chegasse o Black Friday. Particularmente, prefiro fazer as compras online, porque é uma forma mais segura, é uma forma mais fácil, mais prática. As compras online estabeleceram outras cadeias produtivas, ou seja, outras empresas de revenda começaram a surgir estabelecendo outros aspectos de logística que aumentaram o processo de venda. Só tem uma questão que a gente tem que comparar. Em que medida as compras online diminuirão as chamadas compras físicas? Eu acho que elas não diminuirão, na verdade elas vão conviver pacificamente, porque ambas têm lugares e momentos na cabeça do consumidor mundial. Então, na verdade, ela não atrapalha, ela só faz crescer outros setores. E os benefícios principais são a abertura de várias empresas que podem especializar-se num tipo de venda e, evidentemente, trazer crescimento do número de trabalho para aumentar a produtividade. Ou seja, é mais um setor que cresce e se estabelece na sociedade, na economia. Eu sempre fiz compras desse tipo, mas agora na quarentena esse tipo virou rotineiro, porque eu não preciso me expor indo à rua, indo às lojas e o produto chega no conforto da minha casa. Que seja um período proveitoso a quem compra e a quem vende. E lembre-se sempre de conferir se o site escolhido é confiável. Ana Paula Gararoba, para o Isso é Notícia.